Olá estudante do violão, pega aí os seus sete cordas ou seis e bora estudar comigo. Hoje é o sete na prática número três, tem mais dois aí. E eu trago cadências, pequenos trechos de cadências em diferentes tonalidades para a gente estudar junto, bastante prática. Demorou? Eu sou o Bruno Vince e aqui nesse canal você encontra muita coisa sobre os sete cordas. Bora lá estudar! Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, isso ajuda muito. E coloque aí o ativar no sininho porque você vai receber notificação toda semana. São dois vídeos por semana aqui no canal. Ó, quer contribuir com um pouquinho aí? Deixa o coraçãozinho, qualquer valor me ajuda muito a continuar perpetuando o ensino desse belo instrumento que é o sete cordas. Vou virar o microfone e vamos fazer o mesmo esquema, vamos trabalhar a levada e depois as baixarias. Então, pega seu violão lá, pode colocar no lento, pode pausar. É muito bom essa ferramenta do YouTube para você estudar comigo. Bora! Vamos começar pelos acordes que será na tonalidade de Lá menor, mas iremos começar em Ré menor. Faremos Ré menor, Si meio diminuto, Lá menor, Lá menor com baixo em Sol, Si 7 com baixo em Fá sustenido, Mi 7, Mi meio diminuto com baixo em Si bemol, Lá 7, Ré menor, Si meio diminuto, Lá menor. Lá menor com baixo em Sol, Si 7 com baixo em Fá sustenido, Mi 7 e Lá menor. E aí faremos o Lá 7 para retomar tudo de novo. Agora, vamos fazer comigo para você entender o tempo em cada compasso e praticar. O importante é isso. E sobre a levada, venha tocando comigo. O importante é você sentir e vir tocando. Vamos lá praticar. O importante é você sentir e ouvir o tempo em Fá sustenido, Mi 7 e Lá menor, 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 L Se inscreva no canal. Agora vamos fazer a baixaria. Você pode usar a ferramenta do YouTube para deixar lento para facilitar na hora de tirar. E lembra, a levada não necessariamente vai ser essa na hora de tocar. Vou simplificar aqui. Começamos em Ré menor. Vamos lá agora praticar. Um, dois, três... Música... 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 Música...